Fala galera! Beleza? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês essa linda Kombi Corujinha aqui, ó, branca e azul pastel, que na verdade é um verdinho, pode chamar de verde essa cor, que o cliente trouxe para nós fazermos toda a parte de tapeçaria, revestimentos e acabamentos internos, inclusive nós fizemos toda a personalização interna de acordo com as exigências do cliente, mas sem perder a característica original da Kombi. Então, esse foi um desafio muito bacana, inclusive tem um negócio muito legal, que é o sofá que vira cama, muito show de bola. Mas antes de mostrar a Kombi, eu quero agradecer a todo mundo que nos segue, um abração aí, muito legal, nosso canal está crescendo cada vez mais e eu prometo que vou tentar postar cada vez mais vídeos pra vocês e quero mostrar as etapas de como ela chegou até o processo finalizado, mas vocês vão ver que difícil que é e o tanto de trabalho que dá pra fazer uma Kombi dessa daí. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Música 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 Bom galera, vamos lá na Kombi. Aqui no nosso showroom, olha que legal, ela já está olhando para a gente, Kombi 1975, toda personalizada, olha que maravilhosa, essa Kombi não fomos nós que fizemos a pintura. Música E aí o cliente trouxe para nós fazermos a finalização dela, olha que linda, essa combinação de cores é muito legal, olha que bacana. E o principal, a tapeçaria interna com os acabamentos, olha que show. Música Vou mostrá-la de longe aqui, olha que Kombi maravilhosa. Bom, por fora nós temos essa pintura em dois tons, caracterizado como uma Kombi luxo, com os frisos, olha que linda. Então ficou a Kombi cor branca, com a cor azul pastel, o azul pastel a cor sempre tem uma tonalidade, as vezes que dá umas diferenças na própria casa de tinta, que desenvolve a tinta. Fica mais verde ou mais puxada para o azul, porque se for ver do lado aqui tem o mesmo azul pastel, olha esse cuscão que maravilhoso, também sai blusa. Mas isso daí eu vou deixar para outro vídeo. É o irmão. Bom, continuando aqui, por fora nós temos esse farol ciclope, que é bem diferenciado. Temos as janelas basculantes, você pode regular e trava por dentro. Quando você muda para a janela basculante, você tem que mudar também o sistema do limpador, para ela poder descer e abrir, sem atrapalhar. O emblema que fica lindo com esse emblema cromado. As rodas no padrão original, aro 14, 185, 70, com as calotinhas e a faixa branca também, super bonita. E todas as janelas são basculantes, olha que show. Principalmente as dianteiras são inversas, para o vento entrar e circular, poder sair aqui para fora. Olha a traseira também, se você quiser regular, muito legal. Bom gente, vamos começar aqui na parte interna da tapeçaria. Quero mostrar que bacana que é. Vou fechar a porta aqui para mostrar, começar a parte da cabine. Bom, por dentro aqui nós temos essa tapeçaria, um padrão luxo, com os frisos em dois tons. O bacana desses dois tons são duas nuances que seguem a escala bem próxima do padrão de cores, que não enjoa também. É uma cor que não suja tanto, por isso que o cliente quis optar por essa tonalidade. Pode ver que os bancos têm o debrum de acabamento, da mesma cor da lateral, esse clarinho. Olha que bacana que fica. Bom gente, os bancos nós fizemos toda a pintura das armações, arrumamos os molejos dos bancos, deixamos bem anatômicos e confortáveis. Você pode reparar que o banco está um pouquinho para frente esse, porque o estepe que vai na parte traseira, ele está um pouquinho mais gordinho. E o cliente vai alterar isso ainda, por isso que ele está um pouquinho para frente, então não vai achar aí que o vídeo está errado. Bom, aqui nós temos os acabamentos feitos que vocês viram no vídeo aí. Show no padrão, vulcanizado, seguindo o padrão original. Nos bancos dianteiros aqui a gente tem mais ou menos 11 gomos, e lá no outro banco a gente tem 6 gomos. Fica show. Cinto de segurança também da cor, conseguindo achar uma nuança próxima, muito igual. Revestimos a parte de baixo também, onde é o porta-treco, onde você pode guardar os acessórios. Ali tem um USB que eu já vou mostrar esse assunto aí, que é muito legal, do som. Aqui nós temos o tapetinho com essas costuras transversais, que você pode tirar e limpar fácil. Um carpete buclê, muito legal. O volante, olha que lindão. Aí pessoal, e quem se lembra desse rádio, hein? Que entra a fita, toca a fita, coloca o tape lá, aperta o botão, o rádio já liga. Aqui você tem as regulagens, pode sintonizar, muito legal. E uma coisa muito bacana também, é isso daqui que a gente colocou, que é o cabinho auxiliar, que fica aqui embaixo. Plugou o cabo, se você quiser ligar o seu celular, ele vai tocar, já fica um som moderno. Olha aí, apertei, amantei o som. Ó. Ó. Você pode regular o lado, a equalização. O auxiliar não funciona muito. Show de bola. Pode escolher a música lá e fazer uma viagem show. E outra coisa, que a gente tem bem bacana, que eu separei pra vocês, que é pura nostalgia, uma fita que nós tínhamos aqui, ó. Quem se lembra? Eu vou abrir. E vou mostrar pra vocês como que é com a fita. Deixa eu tirar o cabinho. Você tirou o cabinho, já funciona, ó. Colocou a fita. Já vai pro Roberto Carlos. Se você quiser invertir o lado. Opa. Ó. Já coloca, vai o outro lado da fita. Ó que bacana. Só a música que não tá muito bacana, tá triste. Mas ó, tirou, já vai. Show de bola, ó. Desligou, acabou. É isso aí. Uma coisa muito bacana é esse óculos aqui, ó. Que chama óculos à frente. Nós adaptamos os falantes, JBL. Pra fazer e esconder todos a fiação. Pra ficar uma coisa bem clean. Aqui nós temos a chave. O suporte da chave pra abrir o tanque. Muito bacana. Bom, na parte traseira. Vou mostrar aqui. Olha que legal. Começando, a gente tem o banco, padrão original. E caixa de estepe revestida também nas cores, no padrão da lateral. Olha que show. Com os mesmos tapetes, com as mesmas costuras. Tapetinho a gente fez de fileira pra você sujar e poder tirar esse tapete. E poder tirar o outro tapete, sem precisar levantar banco, tirar tudo, né. Um tapete bem prático pra limpeza. Os acabamentos dos bancos também, todo em pintura. Esse branquinho. Os falantes traseiros, JBL também. Aqui ficou um baú pra guardar acessórios. E olha que legal. As almofadinhas. No padrão. Sofá. Olha que legal. Quem for super confortável. As cortinas. A gente fez um sistema de cortinas. Com a mesma pintura branquinho dos aros. E olha que legal. A cortina. Com tecido importado. Não sei se dá pra ver direito aí. Muito bacana. O teto todo revestido. O teto todo revestido. Padrão luxo. Furadinho. Que é o que saia de época. Até a frente. Olha os acabamentos que lindos. O quebra-sol nós vamos colocar. O quebra-sol. E olha lá as cortininhas em todos os lugares. Bom. Se a gente for na parte do porta-malas. Abrindo o porta-malas aqui. Nós vamos ter. Essas barras. Que são na verdade um acabamento. Para a parte traseira. E esse acabamento serve para o pessoal que coloca bagagem para viajar. Para evitar que as malas corram para os vidros e batam. Não force nada. Olha por fora como fica a proteção. E também muita gente quando colocava bagagem. Amarrava elásticos para bagagem não correr para frente. Então tem essas três funcionalidades. Tanto estética para ficar bonito. Cromadinho. Quanto para proteger os vidros. E não correr para frente. Também poder amarrar. A parte traseira também. Toda revestida com as cortinas. Gente o combo ficou muito legal. E aqui se vocês verem. Nós temos um colchão. Olha. Feito com o mesmo material. Com o mesmo acabamento. E a vulcanização. Do colchão também. Porque esse banco vira cama. E eu vou mostrar para vocês. Aqui no sofazinho. Nós colocamos a saída USB. E também um cinzeiro. Para poder. Colocar um fast charge. Um carregador. Dos dois lados nós colocamos. USB. E na frente também. Nós temos o cinzeiro. E o USB. Se quiser. Quem vem na frente. Poder colocar o celular. Deixa carregando. Fazer uma viagem. Show. E agora eu vou mostrar para vocês. O charme da Kombi. Que é esse banco. Que vira cama. Olha lá. Vamos lá. Pode puxar. Você puxa o assento para frente. E o encosto. Ele já vai abaixando. E agora é só nivelar. O colchãozinho. Traseiro. Olha que show. Olha que top que fica. Essa cama. Para quem quiser. Acampar. E ao mesmo tempo. Você tem. Você pode dormir. Colocando. O celular para carregar. Com USB. Nós temos uma chavinha. Que também você pode desligar. Essas luzes aí. Para não ficar sem bateria. Show. Sistema bem prático. Se você quiser fechar. Olha que prático também. Só para puxar o banco. E voltar ele na posição. Ele tem o baúzinho embaixo. E se você quiser. Abaixa o assento. Ele é bem prático. Bem confortável. E nós fizemos no limite. Para fazer a melhor cama possível. Sem alterar o espaço interno. E mantendo um conforto. Nivelado. Já com o colchãozinho. Na parte traseira. Foi modelado aí. Show. Bom. Vou aproveitar. Mostrar o motor. Motor. 1600. Dupla carburação. Dá para fazer uma viagem. Bem bacana aí. Não fomos nós que fizemos. Só fizemos alguns ajustes. Olha que legal. Bom pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa maravilhosa Kombi que nós fizemos. E que o cliente utilize bastante. Cuide para preservar nossos carros antigos. A gente fica super feliz em fazer projetos diferenciados assim. E quem tem perguntas relacionadas ao orçamento. Gente. Preços. É muito difícil a gente passar. Porque tudo depende de cada carro. Depende do ano. No cores. Materiais. O estado inicial do carro. Para a gente conseguir passar um orçamento. Então a gente pede que nos liguem. Para a gente ter uma ideia do projeto. E conseguir dar uma estimativa de custo para vocês. Porque olha o tanto de carro. Que nós temos aqui na empresa. Que nós temos aqui na empresa. Fazendo. São carros. Kombi. Ó. Kombi camper. Tem outra Kombi também fazendo uma tapeçaria. Cada um faz de um jeito. Cada um é um preço. Cada um é uma cor. Um estado. É igual casa. Você pode fazer de diversas maneiras. Então. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Dá um joinha. Compartilhem aí. E a equipe Trocar manda um abraço aí para vocês. E até a próxima aí gente. Valeu. Muito obrigado. Obrigado.